Sois Senhor, para mim, alegria e refúgio. Sois Senhor, para mim, alegria e refúgio. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. E em cuja alma não há falsidade. Sois Senhor, para mim, alegria e refúgio. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse eu irei confessar meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. E perdoaste, Senhor, minha falta. Sois Senhor, para mim, alegria e refúgio. E gozijai-vos, ó justos em Deus. E no Senhor exultai de alegria. E no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Corações retos, cantai jubilosos. Sois Senhor, para mim, alegria e refúgio. 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 Corações retos, cantai jubilosos. E no Senhor, eu sou orto e refúgio. Amém. Seis Senhor, eu sou oi.